Em outubro de 2021, segundo dados do Banco Central, os saques nas cadernetas de poupança superaram os depósitos. Os saques na caderneta superaram os depósitos em R$ 7,4 bilhões. Subi, hein? Coisa linda. Foram R$ 278 bilhões em depósitos e R$ 285,4 bilhões em saques, aproximadamente no período. Tomando-se como base o valor total dos depósitos, tomando como base o valor total dos depósitos, a diferença percentual entre os totais retirados de depósitos no mês de outubro de 2021 foi menos. Ai, meu Deus. Não sei o que é o problema. Volta. Volta no que tu subiu. R$ 7,4 bilhões. Saques superaram 7,4 bilhões. R$ 278 bilhões em depósitos, R$ 285,4 bilhões em saques. Aí ele pede a diferença percentual. Opa, diferença percentual quer dizer que o problema é de porcentagem. Zero trauma. Problema de porcentagem. Zero trauma. Tudo lindo. Agora eu vou para a técnica R. O que diz a técnica R? Técnica R fala o quê? Porcentagem. Cara, esse tipo de problema aí que fala como base, valor total, diferença percentual, que eu vou usar a regra de três. Beleza? Existem técnicas para ir mais rápido do que nós ensinamos no grupo dos 5%. Show de bola? E essa é uma delas para a gente ir mais rápido. Pronto. Foi embora. Show de bola. Agora vamos lá. Você tem aqui, ó. Vamos separar. Primeiro ele falou, ó, depósito, né, depósito, depósitos, depósitos foram R$ 278 bilhões. Vou botar só R$ 278, tá? E saques foram R$ 285,4 bilhões. Show de bola, né? R$ 285,4 bilhões. Ele pede a diferença percentual. A diferença, galera, eu preciso da diferença. Eu quero a percentual, mas eu preciso da diferença. A diferença ele já deu. Por que ele já deu a diferença? Ele falou, ó, aqui, ó. Os saques de poupança superaram os depósitos em cerca de R$ 7,4 bilhões. Se superou é a diferença. Então a diferença é R$ 7,4. Coisa linda. Vou fazer minha divisória aqui. Agora é só montar a regra de três. Lembrando que, como base, o valor dos depósitos. Então o valor dos depósitos representa 100%, porque a base sempre é 100%. Tá legal, família? Então vai ficar R$ 278 vai estar para 100% e R$ 7,4, que foi o que aumentou, vai estar para X%. E aí a gente mata a questão sem problema. Multiplica cruzado. Isso daí fica 278X igual a 7,4 vezes 100 dá 740. Churibola? Ó, 278 está multiplicando. Vai para lá o quê? Dividindo. Então fica 740 divididos por 278. Agora se liga, família, se liga. Por quê? Na hora que você for dividir para encontrar a resposta, sabe o que você vai fazer? Você vai olhar para a resposta. Vai dividir olhando para a resposta para não perder tempo. Ó, 740 dividido por 278. Beleza? 740 por 278, eu vou pegar aqui 2, beleza? Então vai ficar 278 vezes 2, dá 5,56. Para 740, estou fazendo a conta aqui na calculadora para a gente ganhar tempo. 184. Aí 184 não dá para dividir, então eu vou ter que botar 1,0. Isso daqui é aproximadamente 2, alguém. Correto? Não precisa nem continuar a conta. Por quê? Eu vou ter que continuar dividindo. Então isso daqui vai ser 2, alguém por cento. Qual é a única opção que tem aí? A letra B, ó. Ficou entre 2 e 8 por cento. Acabou. Entre 2 e 8 por cento. Vem cá. Quer aprender matemática, raciocínio lógico e estatística da forma correta para ser aprovado no concurso do Banco do Brasil? Se a sua resposta for sim, faz uma coisa. Matricule-se agora mesmo no nosso curso específico. Olha o que nós oferecemos para você gabaritar essa prova. Se liga na parada, ó. Oferecemos um curso completo de matemática básica para você relembrar aquela matemática da Tietê Teca. Um curso completo de matemática com foco no Banco do Brasil, do que realmente vai cair no Banco do Brasil. Um curso de raciocínio lógico, completasso. E o mais importante, o nosso suporte Tira a Dúvida do Aluno. Abaixo de cada aula, você terá esse suporte. Você não está sozinho. Estamos juntos até a sua aprovação. E mais 7 bônus. Olha aí, ó. Bônus 1. Um curso de matemática financeira, completasso. Um curso, ó. Bônus 2. Um curso de probabilidade estatística, também completasso. Bônus 3. Cronograma do zero ao gabarito, né? Em apenas 9 semanas. Olha que legal. Bônus 4. Um cronograma do zero ao gabarito, né? Em apenas 9 semanas, né? Para o cargo de agente de tecnologia. Bônus 5. Você vai levar um e-book, né? Com questões comentadas de matemática e raciocínio lógico. Bônus 6. Você vai estar levando um CTP, né? Um centro de treinamento de provas. E o bônus 7. Você vai estar levando mais 6 meses de acesso, totalizando, né? Um ano. E esse bônus realmente é incalculável. Aí, o valor, você já sabe. É a continha de padaria. Se somarmos aqui, Tudo que nós oferecemos, Mas o bônus, realmente, Seu curso sairia, ó. Se liga. Seu curso sairia por mais de 2 mil reais. Mas hoje, você está levando tudo isso Por apenas 12. De 30 reais e 72. É isso aí. Uma mega promoção para você estudar com a gente. Para você estudar com quem é a prova de verdade. Faz uma coisa. Não perde tempo, não. Então, aqui na descrição do vídeo, Tem o link do nosso curso. É só você clicar e fazer a sua matrícula agora mesmo. Para você começar estudando. Para você começar já os seus estudos. E arrebentar nessa prova. Legal? Clica aqui, ó. Aqui embaixo. Tem o link. Qualquer dúvida que você tenha, É só você mandar um recadinho nas nossas redes sociais. Ou através do nosso número do WhatsApp. Que também está aqui na descrição. Beleza? Então, é isso aí, família. Um forte abraço. E te espero lá nas aulas. Matemática, ó. É para passar. Valeu. Tamo junto. Abraço.